Oi, crianças! Hoje, na nossa aula de matemática, como eu falei para vocês, nós iremos dar início ao nosso segundo capítulo do LV4 de vocês, um capítulo novo, certo? E dentro desse capítulo, que vai se chamar a representação dos espaços, nós iremos estudar vários assuntos dentro desse capítulo, certo? Hoje, nós iremos estudar a representação do espaço mesmo, certo? Quando é que a gente localiza dentro dos espaços, certo? Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, com o nosso conteúdo novo, nosso capítulo número 2, nós iremos fazer as correções das atividades de casa. Então, peguem primeiro a FA de vocês para realizarmos as nossas correções, certo? E abram na página 41. Então, nós temos aqui a página 41, vocês já devem ter feito o nome de vocês, certo? E a data da atividade, não esqueçam de colocar as datas das atividades. Temos aqui a primeira questão. Em teatros, cada fileira é representada por uma letra e cada assento é representado por um número. Observe a seguir aqui o mapa, certo? Letra e números. Pinte com a cor verde o acento H19. Então, você vai pintar na cor verde o H19. Localiza aqui o H e o número 19, ó. Vem aqui, ó. Então, você vai pintar de cor verde. Pinte com a cor vermelha o acento F28. Você vai localizar o F, que está aqui, e o número 28, ó. Certo? E você vai pintar na cor vermelha. Você vai pintar na cor azul o C7. Você vai colocar a letra C, certo? E o número 7 e vai pintar de azul. Qual é a localização dos assentos reservados para cadeirantes? Você vai olhar quem são os cadeirantes que tem aqui, ó. Tem um desenhozinho do cadeirante, certo? Você vai colocar letra e número. Então, vamos lá. Os cadeirantes estão no A1, A2, A10, A11, A12, A13, A21, A22, B1, B24, C1, C26. Tia, eu não fiz nessa ordem. Tem problema? Não. Não tem problema, certo? Ele pode estar nessa ordem ou pode estar fora da ordem. Não tem problema nenhum, contanto que tem a letra e o número. Na página 42, nós temos agora a nossa segunda questão. Outro local em que as letras e números são usados para localização são as planilhas eletrônicas. Observe um exemplo da planilha eletrônica e depois responda o que se pede. Temos aqui a planilha eletrônica, certo? Tem a localização do D aqui, ó, o número 3. E no F também o número 10 aqui na linha 5. A. Qual é a localização do número 3? O número 3 está no D, 2. Letra primeiro, número depois. B. Qual é a localização do número 10? Então, o 10 vai estar no F5, ok? E a C, escreva os números. Você vai escrever o 2 no A1, o 4 no F3, o 5 no B5, o 13 no C7 e o 11 no D7. Que vai ficar desse jeitinho aqui, ó. A1, B5, C7, D7, F3. Está aqui os números dessa localização, certo? Muito fácil essa atividade. Não tem como vocês errarem, tá certo? E essas foram as atividades da aula anterior, da aula passada, da aula de data atividade de casa. Agora, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, crianças, na página 72, temos aí a localização, a abertura do nosso capítulo número 2 do livro, certo? Que é a abertura do capítulo. E vamos agora para a página 74, certo? Que nós temos a representação do espaço. Observe as imagens a seguir. Olha só a imagem que nós temos aqui, certo? As imagens que você observou são chamadas de plantas. Planta é a vista superior, aquela vista de cima de uma construção. Ou seja, é como se tirássemos uma foto desse lugar, enquanto passamos de avião por cima dele, certo? E ele estivesse centelhado, certo? É como se a gente tirasse uma foto por cima. Você já viu desenho como esse? De onde os objetos são observados para que possamos representá-los dessa forma? Por que esses desenhos são utilizados? Você consegue identificar o que eles representam? Então, vamos agora para a página 75, certo? Vamos aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos, realizando a atividade, certo? Na primeira questão, temos o seguinte. Na folha que o professor vai entregar para vocês, vocês não estão em sala de aula, certo? Observe a sua sala de aula e faça uma planta dela. Desenhe tudo o que houver na sala de aula. Mesa dos alunos, a mesa do professor, armário, certo? Os ventiladores. Então, vocês vão desenhar tudo em uma folha, certo? Esses elementos aí, tá bom? E você depois vai comparar com o seu colega. Como vocês não estão em sala de aula, certo? Nós não vamos comparar, tá certo? Que objetos aparecem nos dois desenhos? Creio que alguns alunos, né? Vai escrever o que? Ventiladores. Certo? E com certeza vai ter o que? Cadeiras. Cadeiras, né? Vai ter o que? A lousa da tia, claro, não pode faltar, né? Certo? O que mais pode ter é a mesa da professora, né? E a estante. Isso deve ter, tá bom? Eu vou tirar aqui os ventiladores, que às vezes tem criança que nem desenha o ventilador, né? Não percebe, né? Vou tirar ele. Com certeza vai ter nos desenhos cadeiras, que não vai faltar. Lousa da professora. E a mesa. E também vai ter os alunos, né? Não, vou botar alunos não. Vou botar só os objetos mesmo, certo? Que objetos não aparecem nos dois desenhos? Eu acho que alguns alunos esqueceram de fazer os ventiladores. Certo? Provavelmente não vai ter no desenho esses ventiladores. Tá bom? É mais pessoal, certo? Essa primeira questão é mais pessoal. Mas eu acho que vai dar mais ou menos isso aqui. Tá bom? Vamos para a segunda questão. Observe como o Pedro resistiu à organização dos espaços na escola dele. E depois responde ao que se pede. Temos aqui o pátio, a diretoria, as salas de aula, a minha sala, que é a sala dele, né? O campo de futebol, a secretaria, o banheiro feminino, o banheiro masculino, a cantina, os brinquedos e o ponto de entrada. Onde entra, né? Muito bem. Ele fez um desenho muito bonitinho, certo? Agora nós iremos responder. Quantas salas de aula há nessa escola? Vamos contar aqui. Uma, ele quer sala de aula, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete com a sala dele, né? Então, vou colocar aqui sete. Quais ambientes fica ao lado da diretoria? Vamos ver aqui a diretoria. Quais são os ambientes? Tem o pátio, a sala dos professores, né? Então, vou colocar aqui o pátio e a sala dos professores. Pronto. Vamos agora para a terceira questão. Agora é sua vez. Se o professor entregará uma folha, vocês irão fazer no caderno de desenho, tá bom? Você vai fazer uma planta da sua escola, certo? Vocês vão colocar o pátio, a quadra, as salas de aula, certo? A portaria, a sala da diretoria, o campo. Então, vocês vão fazer essa planta no caderno de desenho de vocês, tá certo? Vamos agora para a página setenta e seis. Vocês fazem a planta, bate a foto e envia lá para o canal de matemática, tá certo? Para mim, ver a planta de vocês. Quarta questão. Marina desenhou a planta de sua escola, mas se esqueceu de escrever o nome dos lugares. Ela fez a planta e esqueceu de escrever o nome de alguns lugares que está faltando, certo? Siga as pistas a seguir e ajude Marina a nomear os lugares da escola que estão faltando. Os dois banheiros estão ao lado da cantina. Vamos ver onde é que está a cantina? Bem aqui é a cantina, ó. Aqui eu vou colocar banheiros. Eu vou colocar a letra B. Aqui não dá para me escrever o nome banheiro. Deixa eu ver aqui. Vou escrever assim. Banheiro. Vocês escrevem aí direitinho, tá certo? Dentro do quadrado. O livro de vocês, o quadrado é bem maior. A secretaria está na frente dos banheiros. Então a secretaria vai estar aqui. Então eu vou escrever secretaria. Secretaria. A quadra está em frente à cantina. A cantina está aqui, então aqui é a quadra. Quadra. Atrás da secretaria existe três salas de aula. Atrás da secretaria. Então vamos lá. Já tem um aqui, né? Então aqui vai ter sala. Vou colocar só o nome sala. E aqui também sala. Certo? Em um dos lados da secretaria está a diretoria. Do lado da secretaria. Então aqui é a secretaria, aqui está faltando a diretoria. E aqui, ó. Diretoria. Aí coloca aqui o nome diretoria. Ok? Aí vamos ver a próxima localização. Ao lado da diretoria há um portão. E do outro lado uma sala de aula. Tem um portão e uma sala de aula. Vem aqui, ó. Certo? Próxima. O auditório está no fim da escola. Auditório no fim da escola. Então é aqui, auditório. Pronto. A sala da coordenação fica no fim da rampa. Então vou colocar aqui coordenação. Aqui no final da rampa, ó. Pronto. Lembrando que o meu não dá pra fazer todo. Então eu tô fazendo aqui o meu quebrado. De vocês vai dar pra fazer dentro do quadrado. E o lugar nomeado a biblioteca. O que faltou foi esse aqui, ó. Então ele vai ser biblioteca. Pronto. Então vocês fazem o nome bem direitinho. Tá certo? Página 76. Ok. Vamos agora para a página 77. Aqui nós temos para saber mais. Lá em cima, temos para saber mais. Certo? Em alguns sites de localização, é possível ver os telhados de casa. E às vezes conseguimos ver a visão da rua pesquisada como se estivéssemos nela. Uma casa pode ser localizada em diferentes vistas. Pode ter a vista superior, a vista lateral, certo? E a vista frontal, que é aquela de frente. A lateral, lado esquerdo ou lado direito. Tá certo? Temos aqui mão na massa na página 77. Preencha os espaços a seguir com o nome de cada vista. Então vamos lá. Temos aqui, essa vista aqui da moto. Isso aqui é a vista superior. Então vocês vão colocar o nome superior. Aquela vista de cima. Certo? Você está lá em cima e vê a moto embaixo. Certo? Então é a vista superior. Essa aqui é a vista lateral. Porque eu estou vendo a moto de lado. Certo? Lateral. E essa outra vista aqui é a vista de frente. Eu estou vendo a moto de frente. Que eu vou chamar de frontal. Vamos ver mais vistas aqui da moto. Olha só. Acho que é a mobilete que chamam, né? Mobilete. Temos aqui de lado, que é a lateral. Temos a de frente, que é frontal. E temos a de cima, que é superior. Certo? Então, esses são os tipos de vista. Bem facinho, né? Três tipos de vista. Superior, frontal e lateral, que é de lado. Tá certo? Tem um lado direito e um lado esquerdo. A lateral. Tá certo? Essas foram as nossas atividades da nossa aula de hoje. Chegamos mais no final da nossa aula. Hoje nós demos início ao segundo capítulo do nosso LV4. Certo? Não se preocupe que iremos ter outras aulas. Tá bom? Do segundo capítulo. Porque tem vários assuntos diferentes dentro desse capítulo. Hoje nós estudamos a representação do espaço. Onde nós podemos localizar dentro do espaço. Tá certo? A atividade de casa de vocês fica na FA, páginas 43 e 44. Realizem as atividades de casa. E na próxima aula, nós iremos fazer a correção dessa atividade. Certo? Hoje é quinta-feira. E eu desejo a todos um bom final de semana. Tem aí o final de semana para vocês fazerem a atividade de casa. Temos aí um feriadão. Tá bom? Segunda e terça vai ser feriado. Certo? Referente ao dia do professor. Tá certo? E também ao dia da criança. Então, segunda e terça-feira é feriado. Não vai ter videoaula. Tá bom? Iremos voltar com a videoaula de matemática na quinta-feira. Certo? Porque a quarta-feira é a videoaula de artes. Tá certo? Mas a nossa aula de matemática nós voltamos na quinta-feira. Tá certo? Tenham todos um bom final de semana. Um bom feriado para vocês. Feliz dia da criança para vocês. Tá certo? Vocês merecem. Tentem curtir aí o feriado. Feriado dia da semana da criança com o papai, com a mamãe. Certo? Espero que vocês se divirtam bastante. Tá bom? Um beijo. Um abraço. E até quinta-feira da próxima semana com a nossa aula de matemática. Tchau!